Mais do que Leonardo, é boa atida do Fluminense, Roger levantou na área, Alessandro tentou, Tiwi é gol! Para o Alessandro, ainda o Alessandro, boa para o Roger! Fluminense, jogada individual, Tiwi é gol! Gol! Em Curitiba, Ramon deu passe para Rodrigo Tiwi marcar o gol da vitória do Fluminense sobre o Paraná. Isso porque Rodrigo Tiwi fez o terceiro gol do Fluminense, nono do tricolor no campeonato, um a mais que o vice-líder Botafogo. Que isso, a bola era limpa dele, olha o Gabriel, tocou na frente, Rodrigo Tiwi, saiu o goleiro, foi driblado, ele empurrou, é gol! Cruzamento de Pescovite para Rodrigo Tiwi, um a um. Aí é, para os dois lados, o Aloysio fez este gol, o Fluminense vai fazer agora, logo depois, a bola saiu, o Fluminense com uma bela jogada, hein Raul? Que belíssimo! O Roger arrancou, pela esquerda, o lance é bom, tem o Tiwi livre, ele faz o cruzamento para o Tiwi, vai sair o gol! Gol! Linha de fundo, Carlinhos tentou a tabelinha, parece isso, recebeu o bonito, está dentro da área, fez o cruzamento, toca e o gol! Cortou legal no pé esquerdo, tocou para dentro da grande área, Rodrigo Tiwi, ainda o Tiwi, a chance é boa e o gol! Conexão! E aí